A capacidade de se superar todo dia. Eu acho que se a pessoa viver de uma forma onde ela não consiga se superar, a vida perde a graça. O bodybuilding é desafiador. Ele te desafia todos os dias. Ele te obriga a sair da zona de conforto e ser melhor. Agora, acho que é isso que me faz levantar todo dia, na esperança de ser melhor do que ontem e na esperança de fazer algo grandioso. Deixar um legado, quem sabe motivar alguém. Mas é o desafio que faz a gente estar aqui. Lógico, o pai vai estar cansado, um dia esse cara vai estar desanimado. Tem dias que o cara pensa em desistir, mas lá no fundo tem uma vozinha que fala você não chegou daqui pra um lado. Cara, olha só. Olha só o semblante desse carinha aqui, sabendo que vai treinar perna mais um dia pro senhor. O bicho vai pegar hoje, galera. Conta pra galera aí de casa como é que foi a última experiência do bottom na Alicórnio. Ele passou mal, ele foi vomitar. Hoje ele vomitou no terceiro exercício. Hoje a intenção é ele vomitar no segundo exercício. Faltam 11 semanas e meia pra ele competir. Então basicamente são 10 treinos de quadríceps. E a gente tem o objetivo de trazer muito corte na perna dele. Então hoje eu vou tirar o máximo possível dele na busca da vaga pro Olympia. E hoje a gente vai ver se ele quer realmente pisar no Olympia ou não. É isso. Então vamos lá. O que será que ele tá pronto agora? O que que você tá? Ah, foi bom, né, cara? Sempre que a gente vomita é bom, né? Sinal que o treino foi puxado. Não, o treino a gente tá fazendo os estímulos diferentes aí que o Milos orientou e o Clio está me puxando. Então assim, é um treino diferente do que eu tava acostumado a fazer. E eu tento tirar o maior proveito possível de cada série. E no terceiro exercício eu já tava meio enjoadão lá e tal, né? Eu disse, não, tá tranquilo, vou segurar. Depois do terceiro exercício eu tava indo pra fazer o último. Aí veio moda, eu disse, não, não vou vomitar. Daí eu disse, por caralho, vomitar. Eu corri pro banheiro. Aí, mas depois voltei, tremei o treino, ainda fiz um de glúten e um de panturrilha. Cara, a essência da Arkinis é o treino hardcore, né? Os caras que estão na Arkinis, eles fazem jus ao treino pesado. É isso que a galera vê hoje aqui, né? Com certeza. Não adianta, cara. Aqui é atleta de alto nível. A gente tá tentando, a gente almeja aí o maior palco do mundo, que é a Olimpia. Então ou você vai no seu limite ou você não chega lá, né? Lógico, com inteligência o limite não significa também fazer loucura, né? É um treino com a maior eficiência possível. Daquilo o objetivo de cada atleta, né? Tem atletas que tem uma deficiência, atletas tem outra. Então tem que trabalhar a individualidade de cada um, que é isso que a gente tá fazendo. A grande verdade que a gente vai fazer hoje é mostrar pra todos os adversários do BOF que o BOF quer muito mais a vaga do que eles. E ele vai mostrar isso nesse treino pra vocês hoje aí. Caraca, isso é sempre, né? Caraca, agora você toma no peito que você vai ter que fazer por ontem. Não, mas é, a gente tá aí, é pra isso, né? Agora entra treino, eu utilizo 20 gramas do Amino Hard e hoje tem mais 30 gramas de carboidrato que eu já coloquei aqui na shakeira. Isso é básico aí durante o treino. O Milo sempre passa pra gente, o entra treino, né? Então sempre aminoácidos e um carboidrato. Aí o carboidrato varia conforme a fase que a gente tá na preparação e o músculo que a gente tá treinando. É isso, então. Bora lá. O Hard na coqueteleira. Partiu. O carboidrato partiu. Partiu. Fora do corpo. Então bora, vamos pra cima. O BOF, eu quero que a cada série você mentalize onde você quer tá aqui na Olimpia, tá? Que você a cada série você coloque um passo lá no Olimpia. Dá uma respirada, se concentra e dê o seu melhor nessa série agora. Vambora. Bora. Vamos. Na minha mão. Bora. Um, dois, três. Boa. Vai. Um, dois, três. Boa. Um, dois, três. Bora. Um, dois, três. Bora. Um, dois, três. Bora. Um, dois, três. Bora. Um, dois, três. 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 Bora. Um, dois, três. Mais cinco. Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Mais duas Um, dois, três, bora Um, dois, três, boa Cruz, você tá alterando a cada série que passa O que você tá mexendo Só progredindo 10 quilos Aumentando duas placas Mantendo 3 segundos de contração E 20 repetições Já dá um pump né Boff Pega bastante, pega bastante Como ele tem que trabalhar bastante a profundidade dos cortes Esses picos de contração são muito importantes E o pico de contração é chegar lá e apertar mesmo o quadríceps né Porque as vezes tu pode manter lá em cima Ou tu pode manter esmagando mesmo né É muito importante sempre quando você for treinar Você tentar mentalizar em que momento você pode usar isso no palco Isso é de suma importância Cravar bem a coxa Então isso aí ele tem que mentalizar a cada repetição que ele tá num confronto com os melhores do mundo As últimas 20 repetições pra você chegar na olímpia Não deixa nada aqui Tá pesado Mas é a vaga hein É 20 O número é 20 Bora 1, 2, 3 1, 2, 3 Bora 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 5 1, 2, 6 1, 2, 7 1, 2, 8 1, 2, 9 1, 2, 10 1, 2, 11 Bora Vagapolípia Bora 1, 2, 13 1, 14 Vamos 15 Mais 5 Boa 3 2 Bora Mais uma Mais cima Boa Primeiro exercício concluído Agora vamos pro rack Ó Poff pensa Saindo daquela ali Você ia ter que botar 10 discos desse aqui pra fazer essa porra aí O treino do cara É então até É até uma observação legal né A gente ia fazer uma gravação hoje De um treino que o Milo fez em que ano mesmo? Foi 92 Eu vou mandar o print pra mim Botar pra galera aqui na tela Só que aí ontem você traduziu o treino E você falou Cara isso é insanidade demais né É pô Eu acredito que o cara precise de umas 3 semanas de adaptação Pra realizar o treino Então Vendo aquele treino A gente sabe porque que o Milo tinha as pernas que tinha Porque Vocês vão ver aí Tentem replicar no treino E marquem ele Cara é bizarro É Não tem como É tipo Eram 4 exercícios? 4 exercícios Só que de várias variações Diferentes estímulos É coisa de dar aqueles caras loucos das antigas né É Pra pessoas normais não dá certo É isso Você vai fazer bofe Quem sabe o dia né É o bofe engraçado É o bofe engraçado 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bora Lento Não foge da dor Não foge da dor Isso Mais 4 Vamos Vai Vai Devagar 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 Boa 3 Bora Não deixa nada aqui Vamos Pensa Pensa Na vaga do Olimpia Vaga do Olimpia Isso Mais 2 As melhores 2 repetições da tua vida Vamos Segura 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 Lento 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 Mais uma Mais uma Bora A melhor de todas Calma Não Não acelera Não acelera Não acelera Boa Você pode usar a mesma coisa que eu falei pro Boff Antes das séries Ele se concentrar E mentalizar Onde ele quer chegar Fechando os olhos Pra você E também Mesmo que você não vai competir Não vai tentar uma vaga pro Olimpia Cada um tem o seu objetivo Uma superação de vida Alguma coisa que carrega dentro do coração Sempre mentaliza isso Pra você ir além Do seu limite Bora lá monstro 12 repetições Tô com você Eu acredito que você vai arrancar essas 12 fácil Vai Um Capacidade de se superar todo dia Três Quatro Eu acho que Se a pessoa viver de uma forma Onde ela não consiga se superar A vida perde a graça O bodybuilding é desafiador Ele te desafia todos os dias Ele te obriga A sair da zona de conforto De ser melhor Acho que é isso que me faz levantar todo dia Na esperança de Ser melhor do que ontem E na esperança de fazer algo do grandioso Deixar um legado Quem sabe motivar alguém Mas é o desafio que Que faz a gente estar aqui Lógico O cara vai estar cansado Tem dias o cara vai estar desanimado Tem dias O cara pensa em desistir Mas lá no fundo Tem uma vozinha que fala Você não chegou até aqui por nada Continua Continua Que você tem muita coisa pela frente Então é só isso que eu faço Apenas continua Todos os dias fazendo isso Muito bom mesmo É a última agora Agora o bicho vai pegar Mostrou Doze confrontos Doze repetições E a tua vaga do Olimpia garantida Melhor série de todas Você não vai desistir Não Então vamos embora Gente, eu quero saber Esse é um Isso. Bora. Seis. Não desiste. Tem mais seis. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Cinco repetições. Um, dois, três. Bora. Respira. Mais quatro. Tô com você. Vamos. Ei, é a vaga do olímpia. Vai. Lento, 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 lento. Três. Respira. Calma. Lento. Vai, 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 vai. Boa. Eu quero mais duas normal. Bora. Bate e sobe. Duas. Mais uma. Bora. É a vaga do olímpia, caralho. Vamos. Vai. Vai, senhor. Vai. Vai. Boa. 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 Nossa. Boa calma. uns sete dias ele vai ficar dolorido, mas é bem legal, ele está se superando bastante no treino, entendeu, pra caralho, a evolução dele está muito grande, fico muito feliz em ver a evolução dele, entendeu, por mais que eu queira derrubar ele, eu fico contente que ele está se superando a cada série, entendeu. E essa a gente consegue transmitir através desse vídeo a importância de você aqui para com os atletas, né, porque aqui você consegue enxergar tipo assim, pô, ele aguenta fazer assim, ele aguenta mais uma, entendeu, e ainda mais você junto. É que você tem que, além de saber o quanto ele aguenta, você trabalhar a mente dele, né, entendeu, pro objetivo final, porque tem muitas vezes que a dor é muito grande, você esquece de tudo, aí você dá um grito, você diz lembra do olímpia, foca, o cara ele volta, entendeu, tem vezes que o cara sai do corpo e trava, entendeu, é um instinto de sobrevivência, entendeu, e quando ele escuta uma voz de comando, e você diz assim, não, eu estou aqui com você, você não vai travar, isso eleva, o cara ganha umas duas ou três repetições que vão fazer a diferença no palco. E aí, bof, tudo certo aí? Sim, tô. Só tomando o ar? É que eu tenho que parar cada pouquinho, respirando um pouco, eu tô cheio no mictório já. Mas não vomita ainda não, né? Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda tá suave. Meu Deus, meus pés, eu tô batejando, cara. Sem estender a perna, tipo, vai descer, vai subir até o meio. Tá. Vai. Aqui, mostrei de tudo. Um, dois, seis, sete. Chega, não andiamo? Oh, ui. Um, dois, três, três. Vou trazer um companheiro pro bof aqui, vai que ele, que ele precisa, já tá do ladinho aqui, já. Não, aí eu incentivo já pro cara vomitar, cara. Aqui a gente faz tudo pra entrar na mente, mano. Entendeu? Ele tem que estar preparado pra essa, pra essa batalha que eu tô propondo pra ele. Essa pressão, né? É, o mundo, ele... A pressão você só vai vencer se você tiver preparado. E ele vai mostrar pra mim que ele tá. E eu confio que ele tá. Vamo lá, monstro. Bora. Um, dois, três, quatro, não acelera. Cinco, isso. Seis, bora. Sete, vamo. Vamo. Mais uma. Deu. Ó, Branguinha, tu não quer ser bodybuilder, não? Fô, tu não dá, mano. Fô, fof, não dá pra fazer o tempo sério, mano. Vamo trocar que agora eu vou ser filmmaker e tu vai ser um atleta. Tem como, cara. Não tem como fazer uma gravação séria. Eu também como câmera aqui. Também, é, faz uma boa escolha, viu? Como é isso? Tu não quer ser bodybuilder? Tô ótimo, papel. Tô fora. E trocar de praça e filmar aí é mais legal. Filmar aí é bem mais legal, mano. E, Branguinha, o que você tem pra contar pra nós, hein? O que eu tenho pra contar é que se a galera de casa estiver gostando desse conteúdo, ela já tem que deixar esse like, porque eu estou gostando muito. Não pelo seu sofrimento, mas eu sei o quanto isso vai te beneficiar como atleta. E se vai te beneficiar, é lógico que eu estou feliz. Ô, Branguinha, cara. É isso aí, viu? Tamo junto. Toca aí, vamo lá que eu... Ó, o Cruz me deu uma notícia boa. A última série de 20 aqui, depois a gente vai ter duas superbombas lá. E já era. É isso aí. Só o clima. É. O cara tá feliz, ele tá sobrevivendo. Tá feliz. Bora. Nossa, cara. Estravou. Vamos lá. É 20, hein? É a vaga do Olímpia. Aí. 1. Boa, não estica. Bora. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Não estica. 10. Vamo. 12. 12. Você quer a dor? Não foge. Bora. 4. 3. 2. Vai. Mais uma, mais uma. Bora. A melhor de todas. Vai. 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 Aê. Aê. Uh. Ah. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Como vocês podem ter visto, o BOF nos dois últimos exercícios, ele chegou no extremo da força dele. O hack, ele quase travou, e o leg, ele também quase travou, então, pode ter certeza que ele não deixou nada a desejar, ele superou o limite dele, e isso vai fazer muita diferença. Muito bom mesmo, muito bom mesmo, muito feliz. Muito feliz. Deveio cumprido. Eu sempre venho para o treino e tento aproveitar ele o máximo, porque um treino perdido não volta mais. E, óbvio, dependendo da fase do cara tá, tem fase regenerativa, uma fase assim, tirar o máximo possível. Eu fico muito chateado quando eu não treino bem. Quando eu treino bem, eu vou para casa feliz, me alimento, descanso, e já me preparo para o próximo treino do outro dia. Então, hoje, com certeza, eu vou para casa muito feliz. Um, dois, dez, quatro, sete, seis, sete, oito, nove, dez, 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 dez. Três, dez, 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 Dois, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, bora, sete, oito, vamos, nove, mais dez, vamos, um, vamos, dois, bora, três, não desiste, quatro, cinco, mais cinco, um, vamos, dois, bora, três, mais duas, mais uma, Boa, vai, vai, boa, uh, é isso aí, curte, compartilha, muito bom, parabéns, muito feliz, cara, porque o treino foi no limite extremo, todos os exercícios, cara, parabéns mesmo, eu que agradeço, teu cruz aí orientando e puxando o treino é, é excelente, porque eu só vou me guiando pela voz dele, E eu consigo ir no limite, me focar aqui no movimento, enquanto ele conduz a série, perfeito, obrigado, cruz, teu sonho, vamos pra cima, vai chegar, é isso, cruz, animal, que conteúdo fenomenal, e a galera vai poder comprar mais treinos assim no canal, né? É, é isso aí, galera, curte, compartilha, deixe comentário positivo, a gente tá aqui pra fazer um trabalho bonito, pra somar pro esporte, somar com vocês, se alguma coisa que a gente mostrou aqui, talvez possa ajudar algum de vocês, já é o que vale pra gente, é isso aí.